Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2017 que fala para a gente o seguinte, o avião identificado na figura voa horizontalmente da esquerda para a direita. O indivíduo no solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual figura melhor representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai fazer o seguinte, a gente tem um avião voando da esquerda para a direita e tem um ponto na hélice. Ele pergunta qual é a figura que melhor representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo. É como se tivesse alguém aqui de fora observando esse avião voar e ficasse atento ao ponto que está aqui, exatamente esse ponto aqui. O que vai acontecer? Esse ponto ele está girando. Então ele faz um movimento mais ou menos assim, ó. Zoom, zoom. Só que ao mesmo tempo que ele está girando, ele está indo para a direita. Então o ponto vai fazer isso aqui. Ele, ao mesmo tempo que ele vai para a direita, ele gira. Uma composição de movimento vista por esse cara de fora. Se ele perguntasse para a gente, poxa Luiz, e como que o piloto vai ver? O piloto, ele não vê o avião se movimentando, porque ele se movimenta junto com o avião. Então é como se ele tivesse, né, o piloto, ele está parado e na frente dele tem uma hélice girando, digamos assim. Então o ponto ia fazer como? Ia só girar para o piloto, sacou? Mas não é a pergunta que ele faz. Se fosse para o piloto, a melhor opção seria a letra D. Mas como é para um observador externo, é justamente a letra B. Letra C indica só o tipo de movimento, só seria uma seta para a direita, se fosse um ponto, por exemplo, aqui na lataria do avião, que aí ele ia ver o avião indo para a direita, e aí, beleza, ia ser uma trajetória reta. E aquela seta da letra A, eu não tenho a menor ideia de como chegaria nessa opção, talvez no balançar das hélices, da hélice não, da asa, no balançar das asas, alguma coisa do gênero. Mas ele não falou nada, então não tem como chegar a essa conclusão. Gabarito, então, é a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like. Se inscreva no canal, estoura o like, é isso, me ajuda bastante, e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos, e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Qtbs Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho